Bom pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre declinação magnética o relacionamento entre o norte verdadeiro e o norte magnético então olha só, inicialmente eu tenho que a declinação magnética é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético então representado aqui desta forma, é comum colocar o norte verdadeiro nessa posição e fazer variar o norte magnético então olha só, nesse sentido aqui eu teria o que? o norte magnético eu teria uma declinação, declinação magnética é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético essa declinação daqui, este ângulo, ou ele vai ser representado negativamente ou ele se coloca, é comum aparecer declinação oeste ou ainda declinação ocidental a declinação também ela pode aparecer desta forma, norte verdadeiro igual ao norte magnético então a declinação neste caso seria nula, declinação magnética é 0 grau uma outra forma de aparecer é o seguinte, eu tenho o norte verdadeiro e o norte magnético está nesta direção, está a leste do norte verdadeiro então o norte magnético a declinação neste caso aqui, ela pode ser da mesma forma que é representado aqui ou ela vai aparecer declinação positiva, declinação magnética positiva, declinação este ou declinação oriental bom, sabendo disso, eu tenho que se eu representar, como que eu poderia, por exemplo, estabelecer um modelo matemático que relaciona o norte magnético e o norte verdadeiro é, vou passar aqui, por exemplo, olha só se eu tiver o norte verdadeiro, né o norte de um alinhamento, olha só, vou pegar aqui um alinhamento 1, 2 alinhamento 1, 2 vamos supor que o norte magnético esteja a oeste do norte verdadeiro e a declinação seja negativa, olha só então, eu teria o norte verdadeiro desculpa, o norte magnético, o norte verdadeiro então a declinação magnética seria esta como que eu representaria aqui os azimuts, olha representando um azimute magnético vou puxar aqui, vou puxar aqui, vou chamar azimute magnético, mag, do alinhamento 1, 2 né, tenho esta declinação magnética e o azimute verdadeiro, olha só, ele parte do norte verdadeiro seria o que? azimute vzinc de verdadeiro do alinhamento 1, 2 então, daqui eu tenho que azimute, olha só, geometricamente azimute verdadeiro do alinhamento 1, 2 seria igual o que? olha só, azimute magnético menos a declinação só que esta declinação aqui, ela é negativa você obtém ela, o valor dela é negativo então, azimute verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual a azimute magnético de 1 para 2 mais a declinação magnética porque este sinal aqui, quando a gente determina o valor da declinação magnética ele vem negativo, o oeste se você obtiver lá, ele tiver o oeste coloque o sinal negativo então, mais com menos, dá menos então, olha só, azimute magnético menos a declinação da azimute verdadeira que eu estou procurando então, este é o modelo que relaciona o azimute verdadeiro com o azimute magnético e a declinação magnética daqui, a gente pode pensar de outra forma também olha só, se eu tiver aqui norte verdadeiro igual norte magnético de um alinhamento 2, 3, por exemplo este azimute aqui, olha só do alinhamento 2, 3 o azimute verdadeiro de 2 para 3 é igual ao azimute magnético de 2 para 3 então, a declinação é nula como eu tinha dito, olha só então, azimute, como a declinação magnética vale zero o azimute verdadeiro é igual ao azimute magnético fazendo aqui, olha só o caso onde eu tenho norte verdadeiro e eu tenho a declinação magnética oriental o norte magnético fica para esta direção então, eu tenho a declinação magnética é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético se eu tiver um alinhamento aqui 3, 4 olha só a representação aqui do azimute magnético o azimute magnético é dado por este ângulo eu tenho o que? o azimute magnético de 3 para 4 o azimute verdadeiro é este ângulo então, o azimute verdadeiro de 3 para 4 olha só, é este, parte do norte verdadeiro como que eu relaciono estes azimutes? a gente viu que azimute verdadeiro de 3 para 4 vai ser igual ao que? olha só, azimute verdadeiro de 3 para 4 ele é como que eu obtenho ele? se eu pegar o azimute magnético de 3 para 4 mais a declinação magnética dá este valor então, azimute de 3 para 4 magnético mais a declinação magnética me dá o azimute verdadeiro de 3 para 4 então, é importante que você entre com o sinal da declinação magnética se a declinação for oeste ou ocidental você entra com o sinal negativo se a declinação for oriental ou oeste oeste do norte verdadeiro você entra com o valor positivo de modo geral, a fórmula é a mesma você que vai ter que saber que deve-se entrar com o sinal da declinação magnética por isso que é importante saber se a declinação é oriental ou ocidental então, essa declinação magnética ela varia no tempo e no espaço então, por isso que quando eu utilizar uma bússola para determinar a direção do norte é extremamente importante você deixar estabelecido, escrito, registrado a data em que essa medição foi executada e para calcular a declinação magnética você vai precisar das coordenadas aproximadas do ponto as coordenadas geográficas ou geodésicas então, como exemplo como exemplo aqui a aplicação vamos imaginar eu peguei as coordenadas aproximadas da estação MGJF que é uma estação geodésica pertencente a RBMC e me fornece as coordenadas aproximadas eu peguei só até o minuto igual a menos 21 graus e 46 minutos e a longitude igual a menos 43 graus e 22 minutos para qual época qual a data 4 do 4 de 2019 então você pode entrar no site do Observatório Nacional e procurar uma calculadora de declinação magnética ou entrar na página do NOA que tem uma calculadora magnética também onde você entra com as com a latitude e longitude a data escolhe o modelo a ser utilizado para a determinação da declinação magnética no caso eu escolhi o modelo magnético global eu escolhi o modelo WMM que é o modelo magnético global e ele é válido aqui para de 2014 o período aqui a 2019 você pode escolher outro modelo enfim e a cada 5 anos esse modelo é recalculado então até um tempo atrás as pessoas utilizavam continuavam a utilizar utilizavam na verdade a posição latitude e longitude utilizavam a carta magnética no caso no Brasil a carta magnética e utilizavam-se das linhas isogônicas para a determinação da declinação magnética e das linhas isopóricas para a determinação da variação anual da declinação né e onde a a declinação magnética era válida para a data de confecção da carta mas hoje facilitou e você pode entrar no site do NOA procurar a calculadora de declinação magnética e obter essa declinação facilmente o valor da da declinação magnética foi igual a a declinação obtida para essas para essa posição e para essa data foi igual 22,87 graus a oeste repare que ele forneceu o oeste ele poderia fornecer o valor negativo mas ele forneceu o oeste você tem que saber isso daqui pense o seguinte se você colocar o norte verdadeiro aqui na vertical considera o que está variando é o norte magnético então considere que olha só o norte magnético esteja a oeste do norte verdadeiro facilita muito isso então ele tem uma precisão também 0,39 grau e a variação anual da declinação magnética de 0,07 graus oeste por ano então se eu tivesse um mapa isogônico isopórico eu teria que utilizar as linhas isogônicas para a determinação da declinação magnética e as linhas isopóricas para a determinação da variação anual da declinação magnética isso é eu teria que utilizar não teria outro caminho mas como a gente já tem o site é só entrar na página e entrar com as informações e obter rapidamente esses valores não tem segredo eu vou colocar na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse então imagina a segunda situação nessa posição eu tenho uma bússola e eu tenho um alinhamento o meu alinhamento que eu vou chamar de AB eu tenho esse alinhamento AB eu tenho uma bússola que me forneceu um azimuth olha só posso começar representando dessa forma me forneceu o azimuth norte magnético ele me forneceu o azimuth de 8 este azimuth daqui azimuth magnético de A para B ele falou o seguinte olha a declinação neste local que é este ponto ela vale 22 graus 22,87 graus a oeste a oeste a gente viu que o norte verdadeiro estaria para essa direção porque o norte magnético está a oeste do norte verdadeiro então para facilitar a vida você utilizou uma bússola medíose multimagnética que é o ângulo formado entre a direção do alinhamento em questão e a direção do norte da linha medíola norte sul magnético vamos supor que eu sei olha só para facilitar eu sei que a declinação é oeste então este norte magnético ele está a oeste do norte verdadeiro então o norte verdadeiro estaria aqui nessa posição teria norte verdadeiro então este é o valor da declinação magnética então repare eu coloco dessa forma aqui coloquei para facilitar mas independe você tem que saber o seguinte esse norte magnético está a oeste ou a leste do norte verdadeiro é isso que você tem que saber porque se você tiver uma bússola você já representa ele o azimuth e posiciona o norte verdadeiro em relação ao norte magnético de acordo com o valor da declinação magnética aquela oeste e ela continua sendo declinação oeste o azimuth verdadeiro seria este ângulo do alinhamento a b então azimuth verdadeiro de a b seria este então olha só eu fornece tenho o azimuth magnético tem o valor da declinação então calculo o azimuth de a para b a declinação é o oeste então o valor é negativo a gente viu que o azimuth verdadeiro de a para b que é o azimuth verdadeiro do alinhamento é igual azimuth magnético do alinhamento a b mais a declinação magnética né então substituindo os valores substituindo os valores eu tenho aqui olha só azimuth verdadeiro de a para b vai ser igual azimuth magnético de a b ah eu não forneci aqui mas vamos supor que ele seja olha só vamos supor que o azimuth magnético de a para b seja igual a 87 graus 10 minutos e 20 segundos então o azimuth verdadeiro de a b é igual 87 graus 10 minutos e 20 segundos mais o que a declinação é o oeste então ela é negativa menos 22 vírgula 87 graus isso é igual então pegando a calculadora aqui eu tenho 87 graus 10 minutos e 20 segundos olha só mais com menos dá menos menos 22 ponto 87 graus igual tenho 64 graus 18 minutos e 8 segundos então este seria o que o azimuth verdadeiro do alinhamento a b é só para finalizar aqui veja bem se eu fornecesse o azimuth verdadeiro e quisesse o azimuth magnético era só inverter então o azimuth magnético seria igual o que azimuth verdadeiro menos a declinação aqui seria o que azimuth magnético é igual ao azimuth verdadeiro menos a declinação aqui também é necessário você tem que se preocupar em inserir o sinal do valor aqui da declinação magnética se ele for a oeste o sinal é negativo se ele for a este do norte verdadeiro ele é positivo então não se esqueça de inserir o sinal da declinação magnética é muito importante então finalizando eu tenho o azimuth magnético de AB a declinação magnética que é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético e eu calculo o azimuth verdadeiro do alinhamento AB que é o que olha só o azimuth verdadeiro de AB é igual azimuth magnético que é este pedaço daqui menos este pedaço me fornece este valor que é o azimuth de AB azimuth verdadeiro de AB então é isso pessoal espero que tenham entendido um abraço até mais abone abone Obrigado.